Música Oi gente, tudo bom? Aqui é Dirlane do canal Eu e Costura com o meu pijama bebetta Pijama maravilhoso Amor, olha pra você ver Que sacanagem, eu tinha que ter feito esse pijama quando tava agrada das meninas Não ia ficar lá na cara Vai ficar top demais Eu fiz bem larguinho, tá gente? Porque eu gosto de dormir com roupa larga Não aguento nada me apertando Eu amei É de viscose de bolinha rosa Pra combinar com a Dona Ivete Sangalo Tá, Dona Ivete? Deixa seu like também, Dona Ivete Achei lindo Eu não faria pra mim mais justo não Assim eu tô achando bem melhor Descalcinha tudo E de maquiagem, gente, mas depois eu tiro, tá? Pra ficar bonita na foto Então, esse É pijama Que eu fiz assim Essa semana foi uma loucura pra gravar Dois vídeos de modelagem Dois vídeos de costura Então, por favor, se inscreve se não é inscrito Deixa seu like Compartilha bastante Deixa eu chegar na Ivete Fala, Ivete Não esquece não Outra coisa também Eu fiz de viscose Usei 3 metros de viscose Pro meu tamanho Que vai até mais ou menos 42 Não compre menos de 3 metros Se você quiser fazer o conjunto Porque vai ficar a conta certinha Mas, apesar de tudo isso Se você gostou Você fala Gente, essa menina costura bacana Uma modela bacana Quatro cursos aqui No box de informação www.miniamincostura.com.br É o site daqui do canal Onde você encontra o que, amor? Os cupons de desconto Tem modelagem feminina Que é pra modelagem, tá? A gente não é corte de costura, não Modelagem feminina E infantil Masculino e feminino Penses drapeados E técnicas de costura E acabamento que é só de costura Mas é só de costura assim Não é peças É parte de acabamento bacana Quer aprender também? Quer chegar e costurar? Fazer um pijama maravilhoso Gente, tá quente nesse pijama Não tem noção É de viscose, hein? Se você mora num lugar que é muito frio Faz em tecidos mais grossos Lã, lãzinha Tem outros tecidos que sim Agora eu apaguei Mas vou deixar aqui no box de informação, tá bom? Menos de 2,5, 3 metros Não compre Porque vai faltar Então é de 3 pra cima, tá bom? Eu amei Encontrei Do rosto de bolinha Fabiano foi muito bonzinho comigo Me lembro Compre a descida hoje Que tinha aqui no Horizonte Uma loja única Aberta Que isso é um milagre de Deus Que tinha esse da minha venta lá Então tá Vou parar de falar Porque o vídeo é grande Tem muita costura aí pra vocês verem Tem costura da calça Tem costura da parte de cima Beijos Muito bom estar com vocês hoje Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Olha Tive que trazer pra minha mesa Aqui da aula Ela tem mais ou menos 2,80 metros Eu comprei 3,5 metros Dessa viscose Ela é rosa choque Não sei se vai dar pra ver E 1 metro da viscose lisa branca Tá? Porque vai ser no viés Então aqui, olha Tem que tomar cuidado Porque essa linha preta aqui É que é meu fio Então na hora de eu colocar o fio Pra ficar certinho Pra não ficar torto Não dá pra colocar as duas pernas juntas Mesmo eu sendo um pouquinho magra Não acontece isso Ainda mais de elástico Então não tem aquela imaginação Que você tem 1 metro de calça É 1 metro de tecido pra calça Tá? As partes que sobraram aqui Eu coloquei o bolso A parte de cima do bolso Ela tá aqui Vai ficar na dobra Aqui é a parte da calça Do punho Essa parte do punho Aqui embaixo Onde que é a barra, né? Eu coloquei na dobra A frente Na dobra As costas Eu preciso de mais uma dessa Porque essa aqui é só pra esquerda Essa aqui é só pra esquerda Eu preciso de uma Pra direita E pra direita Agora eu aproveitei Coloquei ela atravessada Não tem problema A outra perna aqui Das costas Tá aqui Coloquei a frente ali Sobrou esse pedaço de tecido aqui Vou ver o que dá pra fazer com ele As costas É na dobra do tecido O revel tá ali Esse pedaço que falta Vou tentar tirar lá A barra E também tem o que? O punho da manga Do pijama Que também fica na dobra Que eu já faço E arremato tudo No vivo aqui, olha Então eu cortei ali Coloquei Olha 3,5 sobrou isso aqui Eu não ligo que sobra Gente Porque eu prefiro Que tenha sobra Se eu precisar Do que tá tão certinho Imagina se eu consigo Comprar até aqui E isso aqui Eu não consigo tirar aqui Porque eu vou tirar As pernas ali Da calça Aonde que eu vou tirar Essa outra parte Então tem mais um pouquinho Aqui que eu posso aproveitar Mas eu tô usando Mais uns 3 metros Pra mim Pensando que eu vou conseguir Fazer até ali Se não Se eu precisar de mais Eu vou ter que tirar daqui Desse que tá pegando Tudo eu deixei Com 1 centímetro Não sei se vai dar pra ver aqui Tem o giz Que eu passei Tudo com 1 centímetro Somente o bolso Aqui Deixa eu vir aqui no bolso O tão automático Que eu comecei a marcar Foi tão automático Que eu comecei a marcar 1 Só que o bolso É 2 centímetros Tá 2 e 2 Somente aqui em cima Onde que vai a costura É 1 Que é a costura Dessa parte Mas tudo na dobra Pode colocar em pé? Pode Pode colocar deitado Se eu conseguir? Pode Só não pode Colocar no viés Então do jeito Que eu mostrei aqui pra vocês A gente vai Vou cortar primeiro Antes de costurar E aí Fica E aí E aí Música Música Agora é o branco, olha Comprei em um metro Aqui, olha É a parte que o vendedor corta Ele corta ali E tá aqui, olha Essa parte eu virei pra ficar assim Tá vendo essas duas? Aqui é Onde que o vendedor corta E aqui é a Orelha Então fiz mais ou menos um triângulo ali, olha E aqui é o viés Aí eu vou cortar Faixinhas de um Vou cortar duas, três faixas Aqui não precisa de muito não De três centímetros pro vivo Esse aqui eu não vou mostrar Porque a bateria tá acabando E no meio do corte pode acabar E vai ficar esquisito Então aqui, olha Do jeito que tá o branco Vou vir cortar essa parte fora E vou marcar Três centímetros aqui E aí Tchau 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 O primeiro que a gente vai fazer É preparar os vivos Porque sem os vivos eu não vou montar roupa Não tem como eu costurar a roupa Com um vivo Eu posso fazendo depois Então eu troquei um pezinho aqui O pezinho da Domestika é o pezinho de zíper Aquele que deve costurar dos dois lados Então você vai usar dele na Domestika E eu vou usar esse aqui na industrial Vou pegar o meu viés em 3cm Porque vai ter curva e eu preciso que esteja no viés E eu uso o barbante pra dar o vivo O vivo significa que é uma coisa com volume na ponta Então eu dou volume com o barbante Eu venho aqui e dobro, coloco o barbante dentro Deixa sobrar um pouquinho que isso me ajuda bastante Coloco bem aqui na beirada Pronto, travei aqui com o pezinho e a costura Vou colocar sempre ele no meio Vou fechar aqui e vou costurar ele todo Vou preparar esse vivo pra gente fazer Primeiro eu vou preparar o vivo Depois eu vou escolher se eu vou fazer a parte superior ou a parte inferior Aí olha, você costurando Olha como é que o vivo vai formando Essa parte mais grossa é a que vai ficar com o vivo Então eu vou costurando isso aqui até o final E preparo ele pra poder começar a costurar Então aqui olha Cortei um pedaço do que eu fiz Se o seu pedaço aqui ficou maior que um centímetro Você vai tirar esse excesso Vamos começar pelo bolso aqui Eu vou fazer o bolso e vou fazer a gola Deixar separado E vou fazer a calça primeiro Então tá aqui A parte de cima do bolso eu tirei na dobra do tecido Na dobra passei Porque já que eu vou fazer uma costura Pra fazer esse acabamento do vivo Nada mais certo do que eu já fazer de dobrado Só tem uma costura esse bolso Do que tem a costura do vivo E ainda tem a costura da bainha Vai ficar duas costuras e não ia ficar tão bacana Pega aqui o vivo e coloco ele aqui Tô fazendo um pouco a mais Caso o tecido ande Fiz assim Ajeito Coloco essa parte aqui em cima E com o mesmo pezinho Eu vou costurar Só mudo aqui de lado Por que que eu vou usar o mesmo pezinho? Pra ele manter esse vivo Justinho aqui Pra ficar bacana Por isso que O seu vivo aqui Ele tem que ter um centímetro Que é a margem de costura Que eu preciso Façou disso Vai ficar muito grande Aí depois que eu costurei Eu venho E vai tá Ele aqui assim Com a marquinha bonitinha Essa parte aqui Eu vou passar Uma overlock Se eu quiser Coloque ele pra baixo A gente coloca ainda pra baixo Aqui, olha E ele fica bacana Ou pra cima aqui Aí você vai escolher Depois que eu fiz isso aqui Eu vou vir com o meu papel Do bolso Meu papelzinho aqui do bolso E vou vincar no ferro Essas laterais aqui Pra eu ter o bolso Do tamanho certo Pra colocar lá Na parte da blusa Então o primeiro vivo Eu fiz aqui Agora a gente vai pro vivo Da gola A gola tá aqui Eu intertelei Um lado só Se você tiver com tecido Filipe igual o meu Viscose Intertela Com Intertela de malha Ela te deixa Com caimento melhor Dá uma estrutura sim Mas ainda continua Com tecido bacana Essa que eu tô usando Na gola Não é intertela de malha Ela tá Bem Mais Durinha Mas o revel da frente Tá com intertela de malha Aí vocês vão ver Que aqui, olha Aqui ainda fica meio Armadinho Mas a intertela de malha Tem um caimento Muito melhor Então eu vou aproveitar Essa parte Intertelada aqui E vou passar O viés Vou passar o vivo nela Por que que eu vou passar O vivo nela Não os dois juntos Nesse caso Eu vou passar antes Por causa das curvas Pra ficar mais fácil Assim eu faço Essa Esse vivo Aqui na curva Na hora que eu colocar A parte de cima Fica mais fácil Pra eu trabalhar Então eu venho aqui Tranquilo Seguro Já que o meu vivo Tá no viés Eu posso ficar tranquila Que ele vai fazer Uma curvinha bacana Se der algum problema Com a curva Vocês ainda Vem aqui, ó E dão Pique Aqui Pra que essa curva Tenha um assentamento Melhor E a gente vai costurar aqui Então tá aquele colocado Ó O pique aqui Ajuda a dar aquela sentada Aí a curva Vai ficar bonita Pronto Fiz Vou vim com a parte Que eu sei Que já tá Certinha No lugar aqui Mesmo certinho Eu gosto de alfinetar Tá Pra ele não poder Andar Ainda mais que é um tecido Fino Anda com muita facilidade Então pronto Alfinetei O que eu venho fazendo Agora eu venho Costurando essa parte Quando eu terminar De costurar A gente revira E passa o ferro Ele não tem nada Aqui do lado de fora Que eu tenho que rebater Aí pronto Costuramos Vamos conferir Vamos conferir se a gente Conseguiu costurar Tudinho Aí ó Como é que ele fica Costurado Bem filho Deixa eu virar Pra parte mais dura Que é mais fácil Aí tá Ele com vivo A única coisa A única coisa que a gente Vai fazer aqui É tirar esse excesso De tecido Pro caimento Ficar melhor Vai cortar Esse excesso Pro caimento Ficar melhor E é claro Você vai Passar Pra que ele Fique assentado Terminou Esses dois Já é meio Caminho andado E a gente agora Vai pra calça Eu ainda vou ter que usar Esse pezinho Mas agora eu vou trocá-lo Pro pezinho normal Pra fechar Começar a fechar a calça Aí ó Depois que cortou o excesso É só virar e passar Então agora a gente vai lá Pra calça Agora com o pezinho normal A gente vai fechar Os ganchos Esse é o gancho das costas Tá? O direito com o direito Ó O direito é mais forte Então eu coloco O direito com o direito No gancho E vou costurar normal Sempre é o gancho das costas Com o gancho das costas Gancho da frente Com o gancho das frentes Não Dei errado Depois que a gente costurou Os ganchos A gente não vai costurar Entre perna Entre perna é a última A gente vai costurar As laterais Então eu vou pegar Aqui as costas Costurado E vou colocar A frente em cima E vou costurar A lateral Só que a lateral Ele tem vivo Então eu vou ter que trocar O pezinho de vivo Pra costurar o vivo Na lateral esquerda E na lateral direita Vou pegar aqui O vivo preparado E esse aqui Eu juntei Os viés Aqui tem a marca Da costura Do viés aqui Eu fiz ele bem grandão Pra poder fazer As duas laterais Vou segurar aqui E vou costurar Então eu tenho que fazer Como? Ter certeza Que aqui tem um centímetro Ele virar daqui Pra dentro Colocar a outra parte Aqui Coloquei A gente vai costurar Ele todo Como Como O meu pezinho É do outro lado Eu vou virar Ele aqui Pra gente colocar Do outro lado Como assim? O meu pezinho Costura O lado contrário Então eu viro Então eu viro aqui A perna Então a costura dele É pra cá Esse pezinho Então eu venho Coloco Coloco o vivo aqui Coloco o outro em cima Alfineto Aqui Só pra eu não perder Coloco aqui E aí eu vou fazer o que? Eu vou ajeitando Como não tem curva Dá pra ir costurando Os dois Juntos Aqui Aí eu vou costurando Eles todos Pra ficar As duas laterais Aí ó Chegando até aqui Ao final Ele tá todo aqui ó Chegou aqui E Tá batendo aqui Então ele vai ficar Na lateral Deste De uma maneira Por que que eu não vou fechar Entre pernas agora? Por causa Que tem aquela parte Igual do bolso Que eu vou colocar Só o vivo aqui primeiro Depois que eu fechar Entre pernas Que eu vou colocar Aquela parte Mas eu tenho que deixar O vivo colocado Aqui pronto E a mesma coisa Se eu Deixo De lado Que eu costuro vivo Então aqui Tá na parte da calça Que eu vou costurar O vivo Vou costurar Ele Nessa barra Depois de fazer Dos dois lados A gente vai trocar O pezinho Pra fechar A entre perna E trocar o pezinho De novo Pra colocar A barra Depois que eu coloquei Nas duas beiradinhas Eu alfinetei Tudo aqui Conferi Bateu com o gancho Então agora A gente vai poder Costurar Bem aqui Costuro normal Aqui não vai ter vivo Entre perna não tem vivo Viva pra destacar As laterais Pronto Agora que tá costurado A gente vai fazer A parte de baixo Então tô aqui Com as barras Da costa E da frente Vou tirar aqui Essa aqui é costas Só marcar Pra não perder E essa aqui é a frente A gente nunca vai perder Porque um sempre tem que ser Maior que o outro Mas a gente marca assim Porque qualquer coisa Você já viu Eu vou abrir aqui E vou costurar Isso aqui Pra costura Ficar escondida Olha como é que ele ficou Dessa maneira A gente vai Passar com isso Aqui aberto Que eu tô fazendo De tecido plano E depois de passar Vou dobrar aqui Pra que? Pra que ele fique assim Tá vendo? Aí não precisa fazer bainha Porque essa parte aqui Já tá fechada E aqui eu vou costurar Lá Na barra Então eu vou Passar Daquela vincadinha Bonitinha Pra trazer ele Arrumadinho Porque é só na colocada Só colocar Passei Vinquei aqui Bonitinho Troquei o pé Dessa vez eu coloquei Do outro lado Pra não ficar enchendo De tecido aqui E agora a gente vai Enfiar isso no Nessa perna aqui Olha Isso que a gente fez aqui A gente vai fazer também Na manga, tá? Só que com ela aberta Depois nós vamos fechar Igual fechamos aqui E vai colocar o punho Igual nós vamos colocar agora Então isso que eu tô fazendo Na perna A gente vai fazer na manga Então eu venho aqui Essa parte menor aqui É a frente Então eu vou achar A parte menor aqui Da frente Então essa aqui É a frente Parte menor Costura com costura A gente tenta juntar O máximo possível Cuidado Se tiver dificuldade Com tecido Ainda mais que são Dois da dobra Costura os dois aqui Pra eles ficarem juntinhos Por isso que eu gosto De vincar Porque eu vinco No tecido de algodão Ele fica Aí eu alfinetei As duas pontas Ajeito aqui E é sempre assim Se você cortou certinho Costurou certinho Na margem de costura Não sobra tecido Só vai sobrar Se você costurou Pouco de um lado Mais de outro Se o molde Ele estiver correto E bem cortado Não sobra Não sobra nada Tá vendo Mesmo eu costurando Separado Eles ficaram Com a medida exata Aí ó Passadinho Agora nós vamos Costurar Passa a mão Sente onde que tá Porque aqui eu não tô vendo Aqui eu tô vendo a costura Se você quiser vir pela costura Olha Você pode vir pela costura E costurar Junto Ajuda bastante Mas o seu lado Tiver Sem a costura Passe a mão aqui Pra você sentir Como eu tô com os alfinetes No lado de cima Eu vou manter Esse lado de cima Sempre começando Com uma das costuras Ou a costura da lateral Ou da entreperna Pra o arremate Ficar sempre escondido Então eu cortei Depois a gente vai Eu vou loucar a zigue-zague Se você é de zigue-zague E ela vai ficar assim Olha como é que vai ficar A parte Da bainha aqui Bem Bacaninha Vai ficar E a mesma coisa Com a barra Da manga Então Você faz o que eu fiz aqui Também aproveita Já tá fazendo Na calça Faz na manga Só que na manga A gente vai trabalhar Com ela aberta Então Você só coloca o vivo Depois que a gente fecha A gente termina Se você quiser Deixar ela fechada E colocar só na cabeça Da manga Depois Também não tem problema Mas você já sabe Que na manga É no mesmo procedimento Depois disso A gente vai colocar O A gente vai fazer A parte do elástico Em cima Para finalizar Para finalizar a calça Troquei aqui o pezinho E coloquei a dobra De 3 centímetros Que eu deixei Você tá vendo Que você não tá vendo A costura aqui Porque eu dobrei Um centímetro Para dentro Olha Eu dobrei um centímetro Para dentro Vim queijar com ferro Para me ajudar E a gente vai Costurar A gente costura Pelas costas A gente vai deixar Um aberto Nas costas Para poder passar O elástico Então eu venho Começo Um pouco depois Porque eu vou deixar Um buraco aqui Costuro bem Ó Vou costurar aqui Bem Na pontinha E vou fazer A costura dele todo Então Depois que a gente Costurou tudo Deixou esse buraco A gente vai pegar O elástico Esse caso Eu só tenho O preto agora Nessa pandemia Não tá sobrando Muito elástico por aí Então Eu coloco O alfinete de segurança Que eu prefiro E vou dar A volta inteira Aqui Até chegar No outro lado Depois de muito andar Cheguei no final Vou alfinetar aqui Só pra explicar Uma coisa Tem que tomar cuidado Para que o elástico Que tá desse lado E o que tá desse lado Estejam Iguais Iguais como? Na mesma direção Senão você vai costurar Aqui vai descobrir Que costurou ele Torcido Então tenha muito cuidado Terminei aqui Você pode vir Costurar dessa maneira Aqui se você quiser Ou costurar assim Que assim não fica incomodando O elástico Aí dá bastante Retraça Essa aqui Aí você pode perguntar Mas quanto de elástico Que eu vou usar? Ou você experimenta Em você o elástico E vê como é que ele fica Ou você tira 10% do valor Dessa cintura A minha cintura É 76 Se eu tirar 10% Eu vou tirar 7 Então vai ficar Com 69 centímetros Sempre é Se for dois números Da sua cintura Se a cintura for Até 99 Sempre é o primeiro número Que você vai tirar Então Se for 98 Vai tirar 9 Se for 97 Vai tirar 9 Que é o primeiro número A partir de 100 Você vai tirar Os dois primeiros números Então Se a sua cintura for 100 Você vai tirar 10 Se for 101 Vai tirar 10 Se for 102 Vai tirar 10 Que são os dois primeiros E assim por diante Ah, minha cintura é 111 Então você vai tirar 11 Ah, minha cintura é 112 11 Os dois primeiros números Quando for três números Quando for dois números É só o primeiro Aí eu coloco aqui O passo e a mão Pra ter certeza Que ele não tá torcido Não tá Aí, graças a Deus, né? E eu vou costurar Essa parte aqui agora Então prontinho Eu já fechei aqui A calça Ela já tá pronta Agora a gente vai Pra parte da frente Agora vamos pra parte de cima Então a primeira coisa A gente vai trabalhar a manga Igual eu falei com vocês A gente vai colocar Essas partes na manga Porque aí na hora Que a gente for colocar a manga Praticamente Metade da manga tá pronta Então eu vou pegar a manga aqui Colocar essa parte Eu não vou fechar E colocar o punho agora não Mas pelo menos Essa parte aqui Estando preparada Já me adianta Então eu deixo essa parte aqui Pronta E pego o punho E faço o que? Junto um com o outro assim E já deixo fechado Vou fazer com o pezinho Do que tá aqui Mas porque eu já conheço O tanto que eu tenho que deixar Vou passar Chegar ali agora No ferro Vou abrir aqui Vincar essa costura aqui E dobrar ele aqui Pra quando eu terminar a manga Pra quando eu terminar a manga Isso aqui já tá pronto Igual da calça Então a manga a gente já fez Já deixou tudo pronto E agora a gente vai pro corpo Primeira coisa da parte da frente É a marcação do bolso Que a gente vai fazer Eu não usei carbono aqui O que que eu fiz? Eu peguei a agulha Passei só na parte Tá vendo? De baixo Não tem linha aqui Só passei nessa daqui Que aí eu faço o que? Eu tiro Tem a marcação Do começo do bolso Deixa eu tirar isso aqui E a mesma coisa aqui Subo aqui Tiro um lado Que eu não preciso desse E eu tenho aqui Olha A marcação Do começo e do fim Com a linha Aonde vai colocar o bolso Então primeira coisa Vamos colocar o bolso Por que você não vai colocar o final? Né? Vocês podem perguntar Por causa Que como eu Passei ele Vinquei No tamanho do papel Ele tá no tamanho certinho Então eu venho aqui Só vou organizar E alfinetar Pra que ele caiba Nessa marcação aqui Que eu fiz Então tá aqui ele alfinetado A gente vai começar A fazer na costura aqui Um pezinho Começando no branco Pra dar o arremate Aqui no bolso Se você fizer no rosa No caso eu tô fazendo rosa Se você quiser fazer da cor rosa Pra ficar sem destaque É muito bacana Eu tô fazendo de branco Pra você poder enxergar Essa costura Aí nós temos O nosso bolso costurado Agora a gente vai dar prioridade Pra costurar os ombros E colocar a manga Então a gente vai abrir as costas Colocar esse direito E colocar esse direito aqui Se o seu ombro ficar maior Sempre deixa pra A cava O certo E deixe que sobre Aqui no decote Depois disso A gente vai alfinetar A manga Pra finalizar A manga E só deixar Pra gente fazer A gola E o detalhe Do revel Agora a gente vai colocar A manga Como é que a gente vai colocar Essa manga A gente tem a marcação De frente E a marcação Do meio Então tem o meio Aqui com o pique Marcando E tem Cadê a frente A frente Com esse pique Marcando Eu vou olhar Se essa é a parte Que eu quero A frente tá lá E a frente é essa Então ela vai bater Certinho E vou alfinetar Qualquer uma Das duas mangas Pro meu caso Dá super certo Mas tem gente Que com aquela primeira Que eu explico Sempre Tem muito problema Com a cava Essa como é feita Só com a cava Não é feita Com as costas De repente Pra pessoa Ela vai dar Muito mais certo Do que a outra Minha Que eu faço Com as costas Então aqui Olha Esse lado aqui Vai tender A ficar certinho Se tiver tudo Correto Se eu medir Correta a cava Porque tudo Precisa da medição Correta da cava Se eu não medir Cava correta Qualquer uma Vai dar errado Um lado tá certo Aqui ó Tá Às vezes parece Se os beiços Assim Mas é porque Na hora de juntar Aqui assim Ele vai ficar certinho Aí olha Ajeita Que ele vai caber certinho Você tem que evitar Só puxar o tecido Porque a cava Ela tá praticamente Em algum fio reto Em algum fio godei Então isso pode atrapalhar Só com jeitinho Você colocando Alfineta com tranquilidade Ele vai morrer aqui embaixo Ó Morreu certinho Como é que eu sei Que morreu certinho Ó Ó Ajeita aqui Morreu tranquilo Sem fazer Sem puxar Nem nada Então eu tenho As duas mangas Corretamente colocadas As duas modelagens De manga Dá muito certo Mas é claro Tem exceções Tem pessoas Que não se adaptam Aquela Então Eu ensinei essa aqui De repente Essa pra você Vai ser melhor Então eu vou Costurar essa parte aqui Costurar a lateral Pra colocar o punho da manga E praticamente Só vai faltar o detalhe Ali do abutuamento E da gola Agora a gente fecha a lateral Pra gente colocar Aquele punho bacana Aqui E ficar bonito Aí A gente praticamente Fez 90% Da blusa E vai ficar só Com o revel E a gola ali Que é super rapidinho Aí depois de costurar Da lateral A gente vai colocar O punho Não esquece Como só tem uma costura Então É a costura aqui do meio A gente vai alfinetar Ele todo Vai aproveitar Essa costura aqui E já vai costurar Em cima dela Com outro pezinho A gente vai trocar Esse pezinho de reta Colocar o pezinho De zíper Pra quem tá na doméstica É mais fácil Porque o indate É rápido Esse aqui De parafuso Demora um pouquinho mais Então troquei o pezinho E a gente vai costurar aqui Sempre na costura E faz a manga Passa depois O vélo com a zigue-zague Pronto O grosso tá pronto A gente vai pra gola E o revel Depois colocar os botões Mas isso aí Colocar os botões São mais fácil Vamos terminar Isso aqui Pra ir pra onde Vocês querem mais Outra coisa que eu não falei Aqui Tem que falar agora Senão eu vou esquecer Todo vivo Independente da cor Tem que ser costurado Da cor do vivo Como o meu vivo é branco Eu costurei de branco Se o seu vivo for preto Vermelho Rosa Você tem que costurar Com a linha certa Da cor do vivo Porque essa linha Dependendo do jeito Que você costurar Ela pode aparecer Então você tem que evitar Que a linha seja Contrastante nesse vivo Você pode fazer a cor Que você quiser no rosa Aqui no meu caso Podia ser rosa Podia ser branco Eu preferi branco Porque eu tô mantendo A linha do vivo Mas se o seu vivo Se você quiser fazer Igual eu fiz Branco com rosa O vivo tem que ser branco Você tem que mudar Pra poder costurar a rosa No restante E voltar pra branco Se for fazer vivo de novo Tá? Por isso que eu falo Faça o vivo todo primeiro Que aí você já gastou Aquela linha da cor do vivo E pode usar a cor que você quiser Depois Pra costurar a sua roupa Tá? Então Pra não esquecer Agora eu pego A minha gola A parte que tem Em tertela Você pode colocar ela Pra baixo E aqui não tem Em tertela Que vai ficar no seu pescoço Mas aí você vai De acordo com o que você quiser A gente vai Dar um pique aqui no meio Pra achar o meio das costas E um pique aqui Pra gente achar O meio da gola E vai colocar dos dois lados Depois a gente vai conferir Se tá igualmente A gola de um lado Depois que eu alfinetei Eu vou vir conferindo Que isso é muito bom A gente fazer Conferir Se ele tá igualmente Dos dois lados Então a gente arruma Aqui Arruma aqui Ali ó Aqui Beleza Tá batendo Certinho Então o que que eu vou fazer Eu vou prender Essa gola aqui Porque eu vou colocar Um acabamento aqui Tá gente Então eu vou prender Ela aqui Até diminuir O tanto De alfinete Que vai ficar Nela aqui Se quiser fazer Na beiradinha Faz na beiradinha Pra dar aquela segurada Então pronto Onde que vai ficar Então onde que esse acabamento vai ficar Ele vai ficar Nessa parte das costas O que que eu vou fazer Nesse acabamento Tem muito acabamento de gola Que é bem simples Não precisa de nada Do que eu tô fazendo Mas eu tô querendo fazer Uma coisa diferente Não só pra mim Mas pra vocês também Então eu tô fazendo Com o viés branco Que já tava no viés Então a gente aproveita Eu vou pegar ele aqui Eu vou dobrar ele Desse jeito aqui ó Tá vendo? Então aqui Vou dobrar E vou vir só na parte Que é o ombro aqui ó É claro Eu vou passar um pouquinho A mais do ombro E vou costurar ele aqui Bem aqui E costuro ele dobrado E vou fazer o que com ele Eu vou vir E vou fazer a costura De dobrar aqui Mas eu vou fazer agora não Eu vou fazer depois Que eu colocar o revel Porque aí vira uma costura só E fica mais fácil depois Mas eu já deixei ele aqui Porque depois eu só venho com ele aqui E dou uma pregada aqui Vocês vão ver Então pronto O que que eu vou fazer agora? Não tem curva aqui? Pra eu poder fazer essa curva Eu tenho que trocar o pezinho E vou fazer a curva aqui Igual eu fiz Na gola Primeiro aqui Pra depois colocar o revel Então eu vou trocar o pé E vou passar o vivo aqui primeiro Antes de colocar o revel O revel tá em malha de algodão Olha pra você ver A malha de algodão No revel Deixou ele bem macio Mas com um pouco mais de estrutura Você quer trabalhar com roupa De tecido fino E quer colocar em tertela Às vezes você quer colocar um abutuamento Alguma coisa assim Uma gola E a intertela comum Deixa muito armado Deixa tudo muito fluido Mas aonde tem em tertela Fica duro Usa em tertela de malha Eu prefiro Em tertela de malha Só que aqui na ovalinha É muito difícil E essa aqui veio do barreiro Então Quando eu tiver oportunidade Vou comprar mais Porque ela é muito boa Então eu troquei o pezinho aqui agora Então eu tô aqui com o pezinho certinho Eu faço o que? Dou esses piques aqui Que eu preciso Porque eu preciso dessa costura Eu preciso desta costurinha aqui Pra que eu consiga Deixar o acabamento bonito Pode dar certo Pode dar 100% certo Porque não pode dar 100% errado Por quê? Porque às vezes a gente tá costurando E as coisas mexem Então você vai vir aqui Dar uma segurada nele aqui Virar ele No tanto que ele tem que tá Com um centímetro aqui Olha E vamos começar lá em cima Eu seguro ele embaixo E tem que começar onde que ele tá Olha Se meu vivo ele tiver Um centímetro certinho Não tem problema Aí eu venho Essa travada aqui É pra ele não abrir E mesmo assim Ainda pode abrir Gente Que é incrível Como esse trem mexe A memória acabou Na hora que eu tava costurando Então o que deu Pra mostrar isso Olha Terminei dos dois lados E a gente vai colocar o que? O revel correspondente De cada lado Então olha Esse revel É onde que ele vai vir Até aqui ó Nesta parte aqui Então eu vou alfinetar Isso aqui tudo Dos dois lados Pra gente poder terminar Isso aqui Que é rapidão Parece grande no vídeo Mas é rápido Na hora que você faz sozinha Então eu alfinetei tudo É claro que a gente não pode esquecer De dar a finalização aqui Porque se não Isso aqui aparece Porque isso aqui vai ficar embaixo Então eu dobrei Ó Vou mostrar aqui Tá vendo? Ele morre assim Aí eu pego essa parte aqui Olha E dobro pra cá E vira aqui Se não tiver finalização Não funciona Não é mesmo? Aí pronto Se eu quiser aproveitar E passar por cima daqui Da onde que eu já costurei Posso Então vamos lá Vamos pegar o nosso Pezinho de zíper Costura bonitinho Passa a mão aqui Se você achar que prefere Passar aqui Aonde que tá aparecendo Tranquilo Vamos lá Dar aquela sentida Vamos começar Vamos lá Vamos lá Pronto Costuramos tudo Não esquece Tem que tirar esse excesso Vamos conferir Como é que ficou aqui Olha lá Gente Olha que bonitinho Aqui tem que tirar Porque aqui fica excesso Tá? Vamos ver do outro lado também Olha que gracinha Gente Que bonitinho Não esquece Tem que limpar aqui tudo Pra ficar bacaninha Eu vou limpar isso tudo Por quê? Porque aqui agora Eu vou passar Um overlock Do jeito que tá aqui Vou passar um overlock Nem tudo Porque na hora que eu virar Essa parte já vira A gente vai fazer A bainha Agora na parte Agora na parte aqui de cima O viés Eu só dobro ele E passo uma costura Pra manter ele aqui É claro Gente Lembrando novamente Tem a maneira de fazer Sem colocar viés Nem nada Muito tranquilo Já fiz aqui no canal Mas eu preferi Dessa vez Fazer assim Pra ficar diferente Tá errado Do jeito que eu tô fazendo Não Não tá errado Do jeito que eu tô fazendo É o jeito que eu quero fazer Então vamos lá Costurar bem Lembrando Depois de costurar aqui Eu vou segurar Essa parte Do revel Aqui no ombro Eu vou dar uma costurinha Faço isso dos dois lados Pronto Assim o revel Ele ficou com essa parte Aqui costurada É claro Se você quiser Vim costurar Tudo aqui Também não tem problema Tá Isso aí Vai da pessoa Depois disso Afinal Antes de você Colocar o botão Você vai vir aqui Nessa parte Que eu overloquei Vem aqui Costura um pé Costura só na parte Do revel Pra quê? Pra dar Uma margem De costura Bonitinho Não esquecer Claro De tirar aqui Vira que bonitinho Aí o tanto Que eu costurei Ele vai dar Esse um centímetro Aqui de costura Que é o que eu tô Precisando Pra costurar Se você não tem habilidade Se você não tem habilidade Pra marcar um centímetro Que isso é mais É com o tempo Que a gente consegue Marca com a fita métrica Se agora consegue fazer direto Só vir aqui Arruma E termina de costurar Coloca as casas de botão Bonitinho E vou mostrar E vou mostrar pra vocês A distância Que eu vou colocar aqui De repente Dar uma ideia Pra vocês Agora aqui Vamos colocar o botão Eu coloquei O primeiro botão Onde que eu marquei Que queria que o decote Terminasse Então o primeiro botão Tá aqui O segundo Tem oito centímetros Então oito centímetros Oito centímetros Oito centímetros Oito centímetros E ficou um pouquinho Faltando E é normal O botão não vem até no fundo Não esquecer Daqui pra dentro É um centímetro Olha Um centímetro Eu tenho que vir aqui E marcar um centímetro Que a casa tem que tá Um centímetro daqui Então O botão vai tá Aqui mais ou menos Então A distância de oito Nós temos Um Dois Três Quatro Cinco botões Pra oito Não é tão junto Porque Não precisa Não é blusa social É um pijama Vou fazer as casinhas Em pé Com o distanciamento De um centímetro Da borda E usando O próprio Botão como molde Pra casinha Sempre aqui Essa parte Da direita Sobreposta A parte da esquerda E prontinho Termina aqui E você vai ver Por dentro E por fora Como é que ficou E você vai ver E você vai ver E você vai ver Transcrição e Legendas Pedro Negri